Farma, seja muito bem-vindo ao canal Eu Valconista. Eu sou o Abraão e agora eu vou te mostrar mais um vídeo que vai ser muito importante lá dentro da sua jornada, dentro da farmácia, seja lá onde for, em qualquer local, em qualquer parte do Brasil, você vai precisar desse vídeo em algum momento, com certeza, para poder ajudar o seu cliente de uma melhor forma. E hoje eu vou falar sobre essa questão aqui, ó, nova gripe, que é o que está sendo noticiado no momento. Existem vários casos em várias cidades do Brasil aí e é importante você saber algumas verdades sobre esse problema de saúde que vem afetando muitas pessoas. A primeira coisa que eu quero que você identifique bastante são os sintomas, tá? Quando você vai orientar o seu cliente com essa situação que ele está passando, você não pode apavorar mais ainda o seu cliente. E tendo em vista que hoje a gente tem várias notícias, né? Se você pega o seu telefone celular, é um tipo de notícia. Se você vai conversar no grupo da família, é uma outra notícia. Se você é uma pessoa que assiste em jornal, se você é uma pessoa que gosta do YouTube, enfim, em cada tipo de correspondente, por assim dizer, você tem uma notícia diferente. E o que eu estou orientando muito os meus clientes nesse primeiro momento é manter a calma. E lembrando uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala de gripe, a gente está falando de uma questão muito importante, que os medicamentos, eles não combatem o vírus que causa a gripe, mas sim eles vão conseguir combater os sintomas que essa nova gripe pode estar causando no seu cliente. Então, a nova gripe, ela é uma influência H3N2, conhecida como H3N2, e provoca alguns sintomas que são até muito parecidos com o Covid, né? E por isso você como farmacêutico, como balconista, você tem que estar dentro ali do balcão da farmácia para orientar melhor o seu cliente no que ele deve fazer. E tendo em vista que está muito forte essas causas em algumas cidades, eu tenho alunos hoje do Brasil inteiro praticamente, então eu quero que vocês tenham o mínimo de noção possível para que você consiga tratar o seu cliente ou ajudar o seu cliente, se não com o medicamento, mas com a informação correta, né? A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente são os cuidados que essa pessoa pode ter ao ela estar diagnosticada com os sintomas da nova gripe. Então, a questão muito forte aqui que a gente sempre fala é a questão do isolamento, né? Você se manter um pouco distante, em repouso, alimentação, fazer alimentação de maneira correta, comida, tomar bastante água, bastante líquido, enfim, se hidratar bastante, né? E aí a alimentação é um ponto muito importante para essa recuperação, além, claro, também do repouso para que você tenha uma melhora. E os sintomas mais frequentes que eu estou vendo hoje no balcão da farmácia são sintomas que têm vários medicamentos da farmácia que dá para você tratar. Então, por exemplo, se a pessoa tem sintomas de gripe resfriado, se ela tem coriza e nariz entupido, a gente tem vários medicamentos que podem tratar coriza, nariz entupido, dentre outros. Por exemplo, se eu estou falando de coriza, eu estou falando de medicamentos que podem ajudar esses sintomas, né? Da rinite alérgica ali, de nariz entupido. Então, a gente vê em vários antigripais no mercado que você pode estar ajudando o seu cliente. E aí você pode até anotar isso no seu caderninho para que você estude. E se você tiver dúvida também sobre esses antigripais, você me manda aqui nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo para cada um desses antigripais para te ajudar ainda melhor. Antigripais esses que são bem conhecidos, né? Coristina D, Apracu, Resfenol, Fluviral, Naldecom. Então, assim, existe uma cadeia muito grande desses medicamentos. E você, como balconista, eu estou te dando os medicamentos referência, mas você tem vários equivalentes ali para você fazer essa indicação ou essa substituição. medicamentos que são mais lucrativos, Resfedril, Multigrip, Simegrip, que talvez hoje seja o mais forte do mercado, NoGrip. Então, você tem uma cadeia muito grande para você utilizar dentro dessa farmácia, por assim dizer. Outra coisa que a pessoa está apresentando demais, que é importante você saber, dor de cabeça. Então, tem gente que tem vários medicamentos ali que podem ajudar o seu cliente nessa questão de dor de cabeça. E que medicamento que são esses, né? São os analgésicos. A gente tem paracetamol, ibuprefeno, dipirona. Enfim, você tem vários analgésicos que podem estar utilizando. Tem pessoas que estão sentindo mal-estar, por exemplo. Você tem que saber qual que é a causa desse mal-estar e a gente vai ter um medicamento para cada sintoma. Ah, o meu cliente está apresentando muita falta de apetite. Falta de apetite. A gente tem várias vitaminas. Várias vitaminas dentro da farmácia que você pode estar indicando. Tanto para um homem, para uma mulher, para uma pessoa mais velha, para uma pessoa mais nova. Então, você tem várias vitaminas dentro do mercado hoje que pode utilizar. Inflamação na garganta. E aí, que é um passo muito importante você entender se seu cliente apresenta essa inflamação. Porque se ele apresenta inflamação, ele pode estar precisando, por exemplo, de um anti-inflamatório. Então, a gente tem desde os anti-inflamatórios tarjados, que você não pode indicar, mas que você tem que entender para orientar o seu cliente. Por exemplo, nimesulida, cetoprofeno, acecofenaco, ácido mefenâmico. Vamos colocar outro aqui, tenoxicam. Então, você tem vários anti-inflamatórios que pode estar utilizando ali na inflamação do seu cliente. O importante é você entender aonde que está instalado essa inflamação para você ajudar o seu cliente. E você tem vários anti-inflamatórios no mercado. No método Proclerc mesmo, você vai ter 30 aulas lá te mostrando os principais anti-inflamatórios do mercado. Eu vou deixar o link aqui. Então, você vai ter os principais anti-inflamatórios, o principal analgésico, os principais anti-gripais. Tudo relatado, vídeo por vídeo, junto com o PDF para você estudar. Então, você vai ter um material suficiente para ajudar o seu cliente. Tem muita gente apresentando diarreias, né? Então, você vai ter vários medicamentos para ajudar na repor a flora intestinal dessa pessoa para que essa diarreia passe. Se essa pessoa está com diarreia, além da cólica que essa diarreia pode dar, você tem um medicamento para a diarreia, um medicamento para cólica. Você tem um soro reidratante se essa pessoa precisar se hidratar. Então, assim, é só para te dizer que você consegue colocar um medicamento para cada sintoma. Você consegue, dentro da farmácia, ajudar o seu cliente. Abraão, mas em alguns casos que eu não consigo ajudar o meu cliente, como eu faço? Aí, em alguns casos, você deve orientar essa pessoa a ir ao médico mais próximo e o quanto antes possível para que ele possa fazer um exame de imagem, um exame que o médico achar que vai ser conveniente para aquela inflamação que ele está sentindo. Mais uma vez, os medicamentos, eles não combatem o vírus da gripe, tá? Apenas o seu organismo pode fazer isso por você. E o que é importante? Se o seu organismo está forte, se o seu organismo do seu cliente está forte, ele vai conseguir combater esses sintomas com muito mais facilidade. E daí também o uso, por exemplo, de vitaminas, né? E aí as vitaminas hoje, a gente tem várias no mercado, né? Que você pode também orientar o seu cliente a estar utilizando. Além, claro, dos cuidados aqui que eu citei para você. A gente tem que estar sempre ajudando o nosso cliente com alimentação, com hidratação, com várias coisas que ele pode estar fazendo dentro do mercado. Outra coisa que está acontecendo frequentemente, né? Tosse. E para tosse, a gente precisa entender que existem vários medicamentos para tosse para o seu cliente também. E o que é legal aqui? Poxa, se o meu cliente tem tosse seca, se lá em entrevista do seu cliente você entendeu que o seu cliente tem tosse seca. A gente tem vários xaropes que são para tosse seca. Cloperastina, dropropizina e assim por diante. Até outros com uso de corticoides, por exemplo. Se o meu cliente está com tosse mais cheia, mais carregada. A gente tem vários expectorantes. Acebrofinina, carbocisteína e assim por diante. Ambroxol. Então, existem vários medicamentos que podem ser ajudados o seu cliente com todos os sintomas que ele apresenta. Poxa, mas o meu cliente tossiu tanto que ele está com a dor de garganta. Então, além da tosse, você tem o analgésico, tem o anti-inflamatório. O meu cliente está com rouquidão. O que ele pode fazer para melhorar esses sintomas? Então, você tem partilha, você tem sprays. Então, de um certo modo, para todos os sintomas que essa pessoa apresenta, você consegue ajudar ela lá dentro. Tá bom? Desde que você saiba quais são os medicamentos para você colocar nessa linha para ajudar o seu cliente. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para o cliente estar bem atendido, com informações precisas. Eu tenho certeza que você vai poder ajudar ele bastante colocando tudo isso em prática. Lembrando, não esqueça de fazer um pós-venda com o seu cliente. Você atendeu ele, você entendeu os sintomas e fez a venda para ele. No outro dia, cabe você fazer um pós-venda para saber como que estão os sintomas, se houve uma melhora, como que está o processo. Se ele está tomando os remédios certinho. Enfim, você acompanhar e se preocupar com essa pessoa mesmo depois que ela vai embora. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo que muitos alunos me pediram e eu sempre faço aqui de acordo com as ordens que eles me dão. E vai ser um prazer sempre te ajudar também. Lembrando que você pode pedir o próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você quer aprender para eu fazer o melhor vídeo possível para você. Tá certo? Agregue muito valor. Faça um uso de boas informações no teu atendimento. Porque você vai elevar a autoridade e a sua lucratividade. Tá certo? Vou te pedir um favor no final. Se inscreva no canal e aperta em curtir para a plataforma enviar esse vídeo para mais pessoas que consomem o nosso conteúdo aqui. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.